Olá meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou iniciar mais um vídeo com vocês. Vai ser um desafio filmar aqui hoje porque as crianças estão em casa, eu vou fazer compra e logo quando eu chegar eu vou iniciar uma faxina, porém eu ainda tenho muita vergonha de gravar. Então eu vou colocar pra vocês a foto pra vocês acompanharem como que foi o meu dia. Então pessoal, aqui eu já tinha começado a faxina no banheiro, aqui é ele depois de limpo, iniciei a limpeza no armário pra poder guardar as compras. Aqui as compras tinham chegado, estava separando. Aqui foi como ficou minha organização. Por aqui já está tudo plinho, tudo limpinho e cheiroso. E o Davi está sentadinho aqui assistindo e almoçando. Fugão limpinho, estante organizada, armário limpinho, geladeira limpinha e organizada. Olha pessoal, eu comprei o que eu queria, que era o kit de colheres de pau. Também comprei o acessador manual, que eu tanto queria. Então pessoal, eu cuidei das minhas plantinhas, tirei as folhas secas, aguei elas e isso já era agora à noite. Então eu iniciei a fazer o bolo, aí como ele ficou, ficou bem fofinho. Olha como ficou lindinho ele, fofinho, gostoso e molhadinho. Pessoal, olha a cara de quem terminou a faxina. Acompanharam como foi a rotina? Se gostaram, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Obrigada por estar aqui. Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo.